Nós temos dentro da drenagem alguns subnichos de atuação, ok? Dentro da drenagem urbana, por exemplo, você consegue atuar numa área de microdrenagem ou numa área de macrodrenagem, certo? Micro, sarjeta, vogoletora, rede de drenagem, tá? Da rede de drenagem, essa água vai parar onde? Vai parar numa macro, num canal, num córrego, ok? Num reservatório, tá? Então, a macrodrenagem começa onde a micro termina, certo? Então, micro, vogoletora, PV, rede de drenagem, caixa de passagem, esses dispositivos. Macro, canal, reservatório, córrego, ponte, a duela, então já vai para essa linha, estruturas maiores e tal. E olha só, quando você vai atuar com um micro, e assim, até uma sugestão desse 80 a 20 que eu estou passando, do mínimo, do mínimo, tá? Quem for começar, começa com a micro, tá? Começa com a micro. Por que, professor, começa com a micro? Porque ela é mais simples. Porque ela envolve menos riscos, tá? Ah, mas você quer dizer que a micro, então, pode fazer qualquer jeito? Não, não é isso, tá? Olha o que eu estou falando. Envolve menos riscos e ela é mais simplificada. Ponto. Só isso. Não estou falando que tem que fazer de qualquer jeito, não estou falando que qualquer um pode fazer, não estou falando que sem aprender o básico do básico, você vai sair fazendo. Não, tá? Então, assim, ela é mais simples, tá? Envolve menos riscos, né? E você aprendendo esse básico aqui, ó, você já vai estar aí entendendo, né, como atuar com essa parcela de hidrologia. Ok? Então, olha só, dentro da micro drenagem, a gente tem áreas menores, ok? Áreas menores, quando comparado com a macro drenagem, ok? Então, as nossas áreas são ali os nossos quarteirões, né, uma sequência de casas, de lotes, de loteamento. Então, são áreas pequenas, né, pequenas. Normalmente, pessoal, essas áreas, elas não passam de dois quilômetros quadrados, que já é uma baita área, né? Então, olha só, já começa por aí. São áreas menores, né, para você estudar, ok? Quando eu falo área menor, pode ser que você tem um loteamento gigantesco e tal, um bairro inteiro para fazer drenagem, mas quando você vai fazer o projeto, você vai fatiar essa área em pequenas áreas menores, tá? Por quê? Porque se você tem um bairro gigantesco, você tem um monte de rua, né? E o que choveu no telhado de uma casa aqui da Rua A, vamos pegar aqui, ó, essa água não vai parar do nada lá na Rua H, né? Não, essa água da Rua A, ela vai chover ali no telhado, vai expoar para a parte da frente da casa e vai pegar aquela sarjeta da Rua A, né? Então, a sarjeta da Rua A vai drenar aquela área ali, ó, da Rua A e ponto. Entendeu? Então, mesmo que você tenha uma área maior ou menor ou média, quando a gente vai fazer o projeto, vai fazer o estudo, a gente vai fatiar essas áreas, né? Em pequenas áreas, em micro bacias, né? E essas micro bacias são pequenininhas, né? São pequenininhas, ok? Então, já começa por aí. Segundo aspecto para até você iniciar na micro drenagem é que os métodos são bastante simplificados, tá? Então, olha só. A gente tem método que se chama chuva-vasão, tá? Que transforma a chuva, a precipitação, em escoamento, em vazão, ok? Por isso que o método chama chuva-vasão. É bem assim... O pessoal foi bem criativo, né? No nome, né? Então, assim, chuva-vasão. Como a gente precisa disso, obviamente, para saber o quanto que vai ter de escoamento no dispositivo, a gente precisa aplicar esses métodos, tá? E aí existem vários métodos, ok? E esses métodos, eles são limitados, ou são, vamos colocar assim, indicados para determinadas faixas de área de contribuição. Então, até de zero, até dois quilômetros quadrados, o método que é mais usual, se você for pegar ali os manuais, é o método racional, racional, tá? Não sei se você viu isso na graduação ou não, né? Existem ali, então, áreas pequenininhas de micro-drenagem que a gente vai trabalhar, desenvolver o projeto de drenagem que a gente vai precisar utilizar o método chuva-vasão. Qual método? Racional, tá? Ah, professor, mas se eu for usar, eu for fazer uma macro-drenagem e tal, aí podem ter outros métodos. Se a área de contribuição da bacia foi maior, tá? Por isso que eu estou falando, olha, comece com a micro, por quê? É mais simples, são áreas menores, os métodos são mais simplificados, ok? Então, o método racional é esse aqui que está na minha tela, ó. Não sei se você já viu essa equação. Se você já viu essa equação, você já sabe bem aqui, né? Ou pelo menos já viu alguma coisa aqui dessas nomenclaturas C, I e A, né? A equação é simples, concorda? Não é aquela equação que tem integral, derivada, um monte de termo. Não, é uma equação simples.